Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e vamos hoje clamar forte a Deus para que o seu poder se manifeste em sua vida e traga a resposta que você tanto precisa. O Senhor hoje vai abrir as portas da sua vida, vai te conceder a tua sabedoria e vai derramar as tuas bênçãos de saúde, de prosperidade e de muita paz. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga a tua sabedoria para a minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Coloque todos os seus problemas nas mãos de Deus e confia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir pela tua sabedoria em nossas vidas. Sabedoria, Senhor, para as nossas escolhas e decisões. Sabedoria, meu Deus, para as nossas atitudes e para tudo o que fazemos e pensamos. Precisamos, meu Pai, de sabedoria em tudo. Então derrama a tua divina sabedoria e inteligência sobre nós. Necessitamos, meu Deus, que derrame a tua sabedoria para não cairmos nas tentações. Sabedoria, Senhor, para não errarmos e para sabermos separar o que é bom do que é ruim, o que vem de ti e o que vem do maligno. Ó Senhor, como precisamos da tua sabedoria, derrama então sobre nós uma poção generosa e abundante da tua orientação. Ensina-nos a depender somente de ti e a orar com fé, confiando inteiramente no teu poder. Treina nossa mente, Senhor, para enfrentarmos a batalha espiritual e faz de nós grandes guerreiros de oração, prontos para combater o bom combate e para lutarmos para vencer, sem duvidar jamais, da tua capacidade em nos dar a vitória. Traga-nos também, Pai querido, a tua proteção e o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, setas venenosas e de todo perigo mortal. Afasta-nos, meu Pai, de pessoas falsas e invejosas, que pela frente se mostram amigas, mas que por trás planejam nosso mal. Livra-nos, meu Deus, do espírito devorador que tenta entrar na nossa vida e destruir tudo de bom que o Senhor nos concedeu. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e os nossos pecados e defeitos. Clamamos a ti, meu Deus, para que este dia seja abençoado com a tua sabedoria e com todas as tuas graças, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para que nos abençoe e nos proteja de todas as formas. Entra com a tua providência, meu Deus, e leva embora toda a doença e restaura a sua saúde. Envia agora, meu Pai, as suas bênçãos de sabedoria e de fartura. Traga um emprego de carteira assinada. Aumenta a sua renda, meu Deus, e abra todas as portas de novas oportunidades e de grandes negócios. Enche os teus celeiros, Senhor, e transborda o teu cálice, concede abundância, e traga os recursos e as condições. Libera todos os caminhos do sucesso e abastece a sua mesa com a tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, e diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir pela tua sabedoria. E já te agradecemos, meu Deus, pois sabemos que nos dará abundantemente. Recusamos duvidar da tua palavra, Senhor, e de todas as tuas promessas para nós. Por isso, te pedimos com fé e confiamos, pois estamos firmes na tua palavra. Colocamos em teu altar os nossos problemas e necessidades. Te entregamos os nossos medos e desejos e desejos. E te pedimos que nos mostre o caminho a seguir. Ajuda-nos, Pai, a não desviarmos dos propósitos que tem reservado para nós. Faça, Senhor, tudo aquilo que tem que ser feito e realiza a tua vontade em nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tome em tuas mãos a vida dessa pessoa que ora comigo. E conceda os desejos do seu coração. Quebra com todas as correntes, meu Deus, e destrói as amarras que te prendem. Derruba as muralhas, elimina com toda inveja, destrói com toda armadilha e cilada do inimigo. E extermina com toda obra das trevas da sua vida. Que o teu Espírito Santo te fortaleça e te ampare para ultrapassar todos os obstáculos e desafios que surgirem em seus caminhos. Que neste dia, meu Deus, nós possamos receber de ti, toda a tua graça e misericórdia. E que a tua sabedoria seja sempre derrumada sobre nós. É isso que te pedimos, meu Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.